Talvez o principal assunto tenha sido as Olimpíadas da Língua Portuguesa, que há bastante tempo são concebidas e construídas pelo Sempec, a partir justamente de um pedido do então ministro Fernando Haddad, que levantou a questão de que, a par das Olimpíadas Matemáticas, que são bem sucedidas há muito tempo, deveríamos também ter Olimpíadas da Vinda. Na verdade, foi uma demanda do presidente Lula ao ministro Haddad, e que o Sempec atendeu plenamente. E também discutimos a questão das escolas em comunidades mais vulneráveis, aquelas que têm o IDEP, o Indicador de Desenvolvimento da Educação, mais baixo, e que expõem populações que estão numa dificuldade grande de vida e que necessitam atendimento prioritário. É uma necessidade ética da sociedade brasileira. O que eu estou fazendo no começo dessa gestão é o seguinte, estou tendo diálogo com todos os grandes atores da discussão sobre educação brasileira. Assim como vou receber as associações nacionais, que reúnem educadores, escolas, estudantes, professores, então, servidores, quer dizer, todo esse diálogo nós estamos mantendo para ter a política que caminha mais no sentido de algo que a sociedade brasileira quer, que é uma educação melhor.